O som do rádio Ficou o Grêmio na primeira divisão Deus botou a mão nesse jogo aqui Não há cérebro que suporte uma pressão como esta Com a permissão do público ouvinte do Brasil As minhas mais sentidas e sinceras homenagens O atleticano me avançou Hoje a galera ao meu lado gritando coxa, coxa, coxa O Florentino é campeão do Brasil O atleta vai chegando ao campeonato brasileiro de 2001 Reencontrou o caminho da vitória É o primeiro gol da história do Paraná Com a liberdade da América em Rio O som do rádio Em 1998 uma equipe de esportes da rádio CBN de Curitiba Se transferia para a rádio Banda B Jack Santos foi o último a fechar o microfone pela CBN O som do rádio registrou Bem amigos, nesse momento estamos encerrando O esporte aqui na CBN Curitiba Por motivos que não há necessidade discutirmos Mas apenas lamentarmos Ouvinte que estava acostumado a ouvir o esporte e jornadas esportivas aqui na CBN Deverá agora sintonizar no AM 550 A rádio Banda B Que dará continuidade a um trabalho Que atingiu a liderança de audiência no rádio paranaense Lá estaremos para trazer a informação com esta mesma equipe Sob o comando de Carneiro Neto É lógico que nos entristece Pois estávamos habituados a todos os dias Trazer a informação neste prefixo E queremos neste momento Agradecer a você ouvinte do esporte Que esteve conosco dia a dia Não importando o horário Mas sempre sintonizado com a nossa equipe de esportes Que hoje deixa esse prefixo A informação não vai parar O microfone para a equipe de Carneiro Neto não vai se calar Onde quer que a equipe esteja Você ouvinte vai ficar informado Profissionais que se empenharam em sempre informar em primeiro lugar Não trabalhando apenas com seu profissionalismo Mas também com o coração O nosso agradecimento a você ouvinte Pelos elogios, críticas, perguntas, dúvidas Não importando o seu clube de preferência Aqui profissionais como você ouvinte Também são apaixonados pelo esporte Alviverdes, tricolores, rubro negros, não importa Estamos então convidando você ouvinte Para sintonizar agora Na frequência M550 A informação esportiva não vai parar Aos profissionais do esporte que aqui estiveram A nossa equipe técnica que levou a qualidade do som da CBN Aos lares de Curitiba e toda a região Regina Maciel aqui na nossa central técnica Dionel Ranfres que padronizou o terceiro edição Sérgio Zanoni, Sônia Rodrigues, Carlos Henrique E outros da equipe técnica no comando de Valdir Lopes Além, é lógico, dos repórteres consagrados Edu Brasil, Osmar Antônio, Remit Sô, Alexandre Zirai Os narradores Carneiro Neto, Edgar Felipe, Marcelo Ortiz, nosso coordenador E Cláudio de Júlio Os comentaristas tão conhecidos do povo Fernando Gomes, Valmir Gomes e Barcímio Cicupira A maior rede de escuta nacional e internacional José Aresta, aqui com o Jacques Santos Paulo Sérgio Debski, Jacir de Oliveira E outros profissionais que aqui estiveram Colaborando com a melhor informação do Rádio Paranaense A todos os parabéns A partir de amanhã na Rádio Banda B AM 550 Lá estaremos trazendo a notícia do esporte A CBN, o nosso agradecimento pelo espaço cedido Para um projeto de levar a informação esportiva em FM Aqui em Curitiba Mas o nosso muito obrigado é para você ouvinte Que nos colocou em primeiro lugar na audiência Você torcedor, não fique triste Um prefixo se fecha para o esporte local Mas outro se amplia em informação A Rádio Banda B Um abraço amigos Desface nesse momento a maior rede de escuta Nacional e internacional Aqui na CBN O som do rádio estará registrando os fatos Acontecidos no esporte e também no jornalismo No veículo onde a informação sempre chega primeiro O rádio O som do rádio Apita o árbitro Fala correndo E curtindo-se em conversa O grande jogo Torcida brasileira Fala a mão Que a parada brasileira Não vai ser Não vai ser Não vai ser Não vai ser Não vai ser